Bom, meus amores, estou aqui já preparando, né, o meu café, o meu balde de café, melhor dizendo, né, que eu gosto de muito café. Também vou comer uva, minha fruta de hoje vai ser uva. Vou comer pão com ovo. Meu pão é feito de farinha de linhaça, aquele que eu compro, sempre tô comendo aqui e mostro pra vocês. E vou colocar um queijo, mas eu acho que eu vou dividir esse queijo mais uma vez. Ele tá no tamanho certo, mas eu vou dividir ele em pedaço pequeno pra mim colocar dois pedacinhos, um de um lado todo no pão. Acho que fica mais interessante. Meus amores, não esquece de deixar pra mim o coração de vocês. Quero o coração de vocês pra mim. Compartilhe comigo o coração de vocês e me conta também aí o que você está tomando, né, de café da manhã. O que vocês comeu de gostoso hoje? Me conta, quero saber. Eu vou comer uva, pão, né, com ovinho e um pedaço de queijo. Bora lá? Bom dia, bom dia, né, meus amores? Sábado, ó, tomar café. Eu vou comer pão com queijo e ovo. Isso mesmo, vou dobrar aqui, né. Então, vamos lá.